Música Fala galera tranquilo, sejam muito bem vindos ao Professor Também Joga e hoje é dia de gameplay rapaziada E o jogo de hoje é Minitiff, o pequenino ladrãozito, vamos ver qual que é desse jogo Um jogo indizinho que eu ganhei da empresa e o que eu fiquei mais feliz, além de ter ganho da empresa na K-Mailer Eles também me deram um link para poder vender esse game com um pouquinho de, uma porcetagenzinha de lucro para o Professor Então se você está afim de comprar esse jogo, tem um link na descrição, é só clicar nesse link, comprar o game E estará ajudando o Professor com os trocadinhos para a gente poder melhorar cada dia mais o nosso conteúdo Muito obrigado pela tua presença, deixa o teu like, compartilha e vamos que vamos testar esta maravilha de game Que eu não sei nem o que está acontecendo aqui e vamos lá, vamos no Store Mod, treinando, casa pequena Vamos que vamos, eu não sei o que quer dizer nada disso aqui Interact to join, interact to join, vamos ver aqui, vamos ver Press, interact to join Então estamos aqui rapaziada, com este pequeno gnominho ladrão Esse pequeno gnominho ladrão Ele fala que está em português, mas não está em português porcaria nenhuma né Bom galera, é o seguinte, ele fala que aqui para abrir isso aqui, é um cofre né Tem que estar no level 1, tá Aí ele não deixa abrir a porta aqui também, eu já tentei, ele não deixou Então acredito eu que tem que usar alguma coisa aqui Olha lá, beleza, pegamos alguma coisa, umas lupinhas, sei lá o que que é isso E vamos lá tentar abrir o cofre Boa rapaz Level 1, já pegamos uma grana O mini ladrãozinho tá, tá, que tá Olha aqui, abri uma portinha Olha, já abri uma porta Ih rapaz Ih rapaz Ih rapaz Tem uma câmera aqui hein Não, aqui vai, o laser vai me pegar Aqui, ah rapaz, calma aí Dá para se transformar em planta Olha lá rapaz Boa, boa Dá para formar um gnominho aqui, um gnominho de planta Ai Não, calma, calma Filha da mãe de um vaso, velho Câmeras não podem me ver Câmeras não podem me ver Olha só, que safadinho hein Tá, agora deixa a câmera virar para lá Isso garoto Boa Isso Isso Calma aí Ih, eu tenho que ir por fora Ixi Aí Tem que tirar o alarme Vamos lá Olha, tem que apagar a luz aqui Beleza, como é que a gente apaga a luz? Como que a gente apaga a luz? Tá Então vamos entrar aqui Opa Eita Tá Tá, vamos O que que tá acontecendo aqui? Caixão O que que é isso? Jogue para criar distração Tá, mas Eu não tô entendendo Eu tinha uma grana E aquele vaso Eu ter quebrado o vaso Fez eu perder a grana É isso? Isso aqui é como se fosse um É onde eu Mas Meu Deus Isso vai ser ótimo Viagem de acampamento Embora talvez eu devesse ter roubado Um barco melhor Esse está quase acabado É melhor encontrar lugar para Atracar Olha Um acampamento Bom Vamos que vamos Olha que da hora Bom Beleza Tô com um loot de 160 Isso aqui Ai Que isso Velho Calma Ah Beleza Então ó Vamos atacar tudo aqui Olha galera Que da hora Vamos lá Vamos assaltar essa casa aqui Vamos assaltar essa casa aqui Vamos assaltar essa casa aqui Aí Beleza Assaltamos Beleza Devagarzinho Ai Ai Calma Caralho velho Caralho Mano Meu Olha isso Olha isso Tem nada para roubar Mano Eu Eu estou meio perdido no jogo galera Eu não vou negar Eu estou preso Mas como assim Meu Deus Meu Deus A A polícia me pegou Mãe Eu não Mais não estou entendendo nada Eu não estou entendendo nada Gente do céu Eu não estou entendendo Cara Vamos lá Vamos que vamos Vou até ligar o ar Para uma dessa Tá Vamos lá Vamos devagar Beleza Vamos lá Calma Devagarzinho Beleza Beleza Vamos abrir essa casa aqui Vamos devagar 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 Ah Aqui dá para virar a plantinha Tá vendo Aqui não tem nada Beleza Ah Mas que porra Beleza Beleza Aqui não tem Não tinha nada Vamos entrar aqui Vamos ver É um controle Aquilo lá Agora Ai Não quebra Velho Opa Pegamos o dinheirinho Boa Dinheirinho Ih Olha lá Tem um cara brabão Na outra casa Olha lá Ai Não Beleza Saímos Saímos O F Que dá a lanterna Beleza Olha Chavinha O que nós pegamos Aí Calma Devagar Ih Tem um vaso Aí Ih Rapaz Ih Rapaz Ai Droga Ai Ai Mano Que coisa Chata Ih Tá Achando Chato Ah Mano Tá Foda Esse jogo Tá Difícil Esse jogo Cara Cara Eu não tô Entendendo Eu tô Entendendo Mano Ó O carinha Tá brabão Lá dentro Ó Ih Tem um laser Aqui Galera Eu juro Eu juro Pra vocês Que eu tô Perdido Com esse jogo Cara Eu não vou negar Eu tô Eu tô perdido Mesmo Velho Calma aí Deixa eu ver se ele aceita controle Se ele aceitar controle Melhora a minha vida Calma aí Doze anos depois O controle não entra Ai Vamos ver se ele aceita controle Aceita nada Aceita nada Nem adianta É só no mouse teclado Vamos que vamos Mas esse tempo passando Cara Esse tempo passando Toma aí Vai Abre aí Calma lá Devagar Olha lá Ele fica pisando Nessas coisas Ai Boa Boa É uma graninha aqui Será que a gente tem que ir embora Antes de acabar o tempo Galera Será que é isso Será que é isso Será que é isso Será que é isso Ai Puta merda Puta merda Vai 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 Vamos 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 Pega lá Pega lá Pega lá Boa Isso aí Vamos que vamos Já estamos com 75 conto Vamos fingir que eu estou bem Ai Jesus Ai Jesus Boa Boa Dinheirinho Dinheirinho Dinheiro Ai vai Corre 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 Será que eu tenho que estar no barco Mano Ai Vocês viram lá Ih Acho que eu tenho que puxar Eu tenho que ter mais dinheiro Calma ai Deixa esse cara tentar ir embora Será que esse cara vaza Só que ele fique igual um retardado Mano Eu não estou entendendo Eu não estou entendendo Mano Caraca O jogo é difícil Eu acho que eu vou ter que jogar 200 vezes esse jogo Para entender ele Não Eu estou entendendo Já entendi Mas é É complexo rapaz Não pensa que é fácil não Só tem carinha de tonto esse jogo aqui Só Nada de dinheiro mano Pelo amor de Deus Vai Vamos Aí Entramos Ai Ai Aí boa Eu só queria saber Que que é esse Que ele passa Ele dá uma Olha lá Que que é isso aqui Vamos ver A gente abre essa porta Aqui Ai Ai Mardito Tem nada Tem nada aqui Ai Ó Tem até uma piscininha aqui Tem até uma piscininha aqui Ai Vamos se esconder Deixa ele vir Deixa ele vir Eu me escondo Eu estou escondido Eu estou escondido Ele não vai me achar Então eu tenho que me esconder É isso Boa Granas Granas Então Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Bom Beleza Fechar a porta Ai Meu Deus Filho De uma Raparolha Vou tentar Mais uma Em Tentar mais uma Aqui Esses joguinhos O povo gosta Esse jogo vai viralizar Mano Esse jogo aqui A galera vai jogar pra caramba O povo gosta desse tipo de jogo Ai Ai Será que eu não posso fazer barulho nenhum Galera Eu só queria saber Que que esse Que esses assustinhos Que ele dá Tá ligado Tá vendo Esse assustinho Que ele dá É isso Que eu queria saber Tá Ah Deixa eu me pegar aqui Ai Filho do mamãe Vai Vai Ai Eu tenho que pegar Essa chave Mano Puta merda Eu tenho que pegar Essa chave Tá aqui a chave Eu acho Eu acho que tá aqui Mala Ih rapaz Eu tenho que achar Essa chave Ih rapaz Eu tenho que achar Lascou Vamos ver se tá por Ai Cuidado Velho Para de fazer barulho De o Cristo Madalena Ai Achamos 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 Vai 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 Vamos Vamos Aê Boa Isso rapaz Pegamos lá As coisas que a gente precisava Pegamos Gasolina Vai Acho que deu Não Tem mais negócio Para pegar Aqui Calma Ai Meu Deus Não Rapaz Não 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 Era para pegar Isso aqui Cai fora Ai Meu Deus Lascou Rapaz Vem por trás Isso Vem por trás Vem por trás Vem por baixo Isso Garoto Vem por baixo Vem por baixo Ai Ai Não é brincadeira Não Filho De uma Dá Mais uma Mais uma Tá O que eu tenho que pegar aqui Vamos ver O que eu tenho que pegar aqui Novo motor Gasolina Beleza Pegamos tudo Então vamos atrás disso aqui Galera Vamos 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 rápido Novo motor Gasosa Dinheirinho Vamos por essa Ai Meu Deus Já estou ligado Onde que é Lá em cima Tem que ir lá para cima Igual retardado Vamos 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 Ai meu Deus Não tem problema Vai Isso Cadê dinheiro Não tem dinheiro Tem dinheiro Sacanagem isso aqui Não Ai Boa Aqui Da hora o joguinho Eu gostei Eu gostei Eu gostei Ai Ai não quebra o vaso Filho de um cancro Tá vai Vai rápido Vamos 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 Não tem nada Para pegar aqui Não tem sim É possível Não é possível Que eu não tenha nada Meu Deus Vamos subir aqui Aqui Ai não quebra o vaso Isso velho Ai abre ai Aqui Beleza Vem aprovar o meu brush Saiba que eu tenho approach Na hora do brush Aqui não tem saída Ih eu vou me foder hein galera Vou me lascar aqui Vai Vamos Não faz isso meu filho Vamos 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 Boa Boa Pega 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 Isso rapaz Ai 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 não quebra Ai Tô desesperado Já tô desesperado Tô 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 No Desespero Rapaziada Tô Tô No Desespero Rapaziada Saiba que eu tenho approach Na hora do brush Eu tenho que ir lá em cima Eu tenho que ir lá em cima Vamos 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 Ai Lá em cima A ferramenta que eu tô precisando Só falta um negócio Ai Vai me pegar isso ai Fido Vai 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 Rápido Vai Rápido Vamos Vamos Ai Não Vai Pega e vaza Pega e vaza Vaza Ai Não 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 Vai Vai Se transforma em planta Filho de uma puta Vai Se transforma Ai Jesus Calma Agora ferrou Galera Qualquer barulho Ele vai me ver Calma 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 Ai Calma 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 Aê Aê Pô Aê Pô Conseguimos Cara Muito legal O jogo Adorei Esse joguinho Cara Muito da hora Dá pra você roubar A grana Dá pra você roubar Algumas Utensílios Pra você poder vender E comprar Coisas melhores Pra você E você tem os objetivos Que era melhorar O meu barco Cara Muito legal Bom galera Espero que vocês tenham curtido Pra caramba Eu adorei Esse jogo Minitiff Eu vou trazer vários vídeos Pra vocês Nessa semana Não esqueça De sempre compartilhar E ajudar o nosso canal A crescer a cada dia Mais Muito obrigado A gente se vê Nos nossos próximos vídeos Tudo de bom Tchau Tchau